Programa Ponto de Vista com Nelson Freire, oferecimento Sebrae RN, seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868, Chácara Bonfim, Condomínio Clube, a vida em um novo sentido. Até algum tempo atrás, ter acesso às novidades e ao avanço da medicina era privilégio de poucos. Até porque o custo desse avanço tecnológico sempre foi, de fato, muito elevado. E por essa razão, apenas alguns mafejados pela sorte e bem aquinhoados financeiramente, tinham a condição de experimentar os prodígios das novas técnicas. Ainda bem que ultimamente isso vem mudando. E o nosso Rio Grande do Norte deu recentemente um grande passo nessa direção, patrocinando a democratização de métodos sofisticados na área da fecundação. A Maternidade de Januário 5 inaugurou, no mês passado, uma unidade especial de fecundação in vitro, exclusivamente para clientes do Sistema Único de Saúde, realizando a fecundação artificial em mulheres pobres, ajudando-as a concretizar a sua vocação da maternidade. Esse sonho de muitos está finalmente se tornando realidade na gestão do médico Cléber Moraes, visionário diretor da instituição, que é orgulho para todos os norte-riograndeses. E é exatamente para tratar desse assunto que está comigo no programa Ponto de Vista de hoje, o doutor Cléber Moraes, diretor da Maternidade Escola Januário 5. Uma alegria muito grande e desde já agradeço por você ter aceitado o convite de participar com a gente desse programa, que certamente todos os telespectadores e principalmente a telespectadora vai gostar muito de assistir. Doutor Cléber, quando e por que você decidiu se especializar em fecundação assistida? Nelson, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de estar aqui mais uma vez com você nesse programa de importância ímpar, porque você traz assuntos importantes para a comunidade do Rio Grande do Norte. Essa vocação de me interessar pela infertilidade conjugal veio desde a época que eu resolvi fazer a ginecologia hipotetrícia. E trazer essa técnica, que não é mais novidade, a novidade é trazer isso para um ambiente do SUS. Isso veio em função de ser um direito do casal, um direito constitucional do casal ter o filho que ele não pôde ter. Então, assim como tem um trabalho importante do governo no planejamento familiar, na contracepção, é a obrigação do Estado de dar condições àqueles casais que não podem ter filho. Então, em função disso, que nós nos esmeramos bastante para conseguir trazer para o Rio Grande do Norte o primeiro centro público para atender unicamente pacientes do SUS, na maternidade de escolas no ar de ciclo, para aquele casal que não pode ter filho, ter o desejo e concretizar esse desejo através de um filho em casa. O Cléber, a fertilização in vitro, ela é realmente uma alternativa eficiente? Ela é uma alternativa que mudou a visão da medicina reprodutiva. E por isso que Eduardes ganhou o Prêmio Nobel, um ano retrasado, que foi quem criou, quem deu o primeiro passo para o primeiro bebê de proveta no mundo, na Inglaterra, em 1978. Em 1981, onde eu fiz meu doutorado, o professor René Friedman, ele conseguiu o nascimento do primeiro bebê de proveta na França, com a Mandina. E essa técnica revolucionou as técnicas de reprodução assistida, o tratamento de infertilidade conjugal. E mais adiante, com novos equipamentos, tecnologia avançada, você conseguiu fazer uma mudança também, através da técnica do Ix, que é você pegar o homem que não tem esperantozoide ou pouquíssimo, e você fecundar esse óvulo através desse equipamento, que é isso, você injeta os primatozoides dentro do óvulo. Depois você faz a transferência para a cavidade uterina. Isso foi realmente uma revolução na medicina reprodutiva, dando o Prêmio Nobel, gosto de ressaltar mais uma vez, a Eduardes Stéphus, que foram os pioneiros mundiais nessa técnica. Começou exatamente quando, Kleber? Em 1978, na Inglaterra. Hoje em dia, Nelson, já temos 5 milhões de bebês nascidos no mundo. É uma população importante e, às vezes, maior do que muitos países de pequena população. E aqui no Brasil, como é que se comporta? Quantos bebês existem no país? E aqui no Rio Grande do Norte também? Olha, no Rio Grande do Norte existe já clínicas privadas muito boas, com bons resultados. No Brasil, por falta de informação, porque ainda não foi formalizado isso, como em alguns centros, através dos órgãos públicos, para você ter esse acesso ao número, nós não temos esse percentual exato de quantos bebês são nascidos no Brasil. Existe uma medida provisória que está tramitando no Congresso Nacional para incluir esses tratamentos, essas técnicas, através do SUS. A partir daí, com certeza, nós teremos dados mais fidedignos para ter ideia de quantos bebês são nascidos no Brasil. O Rio Grande do Norte, me parece que é um dos primeiros a fazer um centro dessa magnitude voltado para o SUS. É verdade essa informação? Não, não é o primeiro. O Rio Grande do Norte é o primeiro do Norte e Nordeste a oferecer essa técnica para os usuários do SUS, onde nós estamos oferecendo também, que aí eu vou ressaltar o porquê dessa importância, dando a medicação a esse casal. Por que a medicação a esse casal? Se nós não dermos a medicação, uma parcela da população estará excluída, porque não pode comprar essa medicação, que é cara. E aí, esse centro seria apenas para privilegiar da classe média para cima. Não é que a classe média, o rico não tem o direito. Tem, porque é o Sistema Universal de Saúde, é o SUS. Só que eles têm que ter o mesmo, a inclusão é no mesmo critério daquelas pessoas que não têm condições de pagar a medicação. Por isso que eu insisti, quando eu tive duas reuniões com o Ministro da Saúde, de que esse centro só poderia ser aberto se ele tivesse recurso para dar a medicação à população. E nós pretendemos fazer 40 ciclos por mês, o que equivale a 480 ciclos por ano, para beneficiar esses casais que desejam ter filho e não podem ter filho. E, obviamente, quem vai se sujeitar a ter uma lista de espera, porque o número é muito grande. No primeiro dia, Nelson, quando nós inauguramos, no primeiro dia, no dia 11, no início de março, tinham 110 pessoas inscritas no primeiro dia que nós abrimos as inscrições. Hoje, nós já estamos com todos os exames, por exemplo, o espermograma para o marido, que é um exame essencial, importantíssimo, sem o qual nós não aceitamos cadastrar os pacientes. Nós já estamos já completos até o final de abril. Então, a demanda é muito grande, porque as pessoas às vezes perguntam, por que é que você está fazendo esse trabalho num país onde ainda existe um grande número de população, um grande número de casais que têm filhos e que não seria, eventualmente, uma prioridade. É, sim, uma prioridade, porque nós estamos tratando do indivíduo. Então, o casal que não tem filho, ele não está querendo, não importa para ele se o irmão dele tem três filhos, se os vizinhos têm oito filhos, se a população dá um número crescente muito importante. Ele quer ter a sensação de poder ter a procriação, porque o homem tem três ciclos importantes, nascer, procriar e morrer. Se você tira um desses componentes, existe um distúrbio nisso aí. Você não pode imaginar essa quantidade de lares que são destruídos, porque um dos dois componentes não pode ter filho. E isso em todas as camadas sociais, do mais pobre ao mais ou menos e ao rico. Então, isso é uma obrigação, isso é um dever nosso, e nós estamos apenas cumprindo o nosso dever. Não estamos fazendo nada excepcional. Estamos cumprindo aquilo que é para ser cumprido dentro do sistema universal de saúde, dentro do sistema de política de governo. Ô, Kleber, desde quando você sonhou em inaugurar esse centro aqui no Estado? Desde sempre. Desde quando eu fui para a França, em 1981, e que tive o prazer de conhecer o professor René Fridman, e fiquei integrado na sua equipe, que foi a equipe que fez o primeiro bebê de proveta na França. E esse já era um tema que eu já trabalhava aqui, acompanhando o meu amigo, e seu amigo também, o professor Ibi Bezerra, ele era o chefe do Ambulatório de Infertilidade, e eu, como estudante, comecei a frequentar esse ambulatório, e foi aí que eu derivei, dentro da ginecologia obstetrícia, digo, eu vou fazer a parte de infertilidade conjugal. E fui fazer minha pós-graduação na França, em Paris, e resolvi ter essa ideia de trazer para o Rio Grande do Norte, no meio público, para a maternidade, esse centro de reprodução assistida. E isso demorou apenas, apenas, 30 anos. E eu estou há 10 anos na maternidade jornal do ciclo. E você pode me perguntar, por que você não fez isso imediatamente, quando se assumiu? Porque tinha outras prioridades. A gente tinha que organizar a maternidade. Por exemplo, a maternidade é de referência na ginecologia obstetrícia, e não tinha uma UTI materna. A maternidade não tinha os equipamentos adequados na UTI neonatal. A maternidade não tinha um centro cirúrgico, tinha sala de operações. A maternidade não tinha um local adequado para você receber as pacientes. A recepção era num local muito inadequado. Então, tinha outras prioridades. Feitas essas prioridades, eu me senti muito à vontade de fazer, e realizar, e concretizar isso, que é muito importante para a população. E, mesmo esperando 10 anos, ainda somos o primeiro do Norte e Nordeste. Só existe, Nelson, 800 no Brasil que fazem esse tratamento na rede pública de saúde. Dos quais, somente 3 dão medicação aos pacientes. Então, nós estamos inseridos num contexto da maior magnitude nesse âmbito da reprodução assistida no Brasil. Parabéns por essa vitória maravilhosa. Mas não saia daí que nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto O nosso papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança. Mas também pela beleza, pelas possibilidades de esportes mal, pela índice. E tudo isso se usufrui pelos meus netos. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. Devido ao feriadão acontecido na Semana Santa, 34,3% dos consumidores natalenses viajou para fora da capital. O destino mais lembrado foi o interior do estado, com 55,2%, com o objetivo de visitar parentes e amigos. Em seguida, veio a pretensão de conhecer novas cidades, com o que representou 30,9% dos pesquisados. E o meio de transporte mais citado foi o automóvel, com 67,9%. O comércio da capital funcionou de forma diferenciada na Sexta-feira da Paixão. E somente no sábado de Aleluia é que ele voltou à normalidade. A CDL Natal informou no meio da semana todas as alterações que iriam acontecer nos horários das lojas, para ajudar a população a se ajustar a essas modificações. Voltamos à nossa entrevista com o doutor Kleber Moraes, diretor da Maternidade Escola Januero 5. Doutor Kleber, eu sei que durante a entrevista você deu um toque, mas eu queria repetir para que o nosso telespectador gravasse bem essa informação. Quantos procedimentos são executados aqui nessa unidade especial de fecundação assistida? Nós estamos programando, Nelson, para 40 ciclos por mês. Mas é bom, essa sua pergunta foi excelente, para deixar claro para os ouvintes, os telespectadores que estão assistindo o seu programa, que nem todos os casos dos casais que têm problema de engravidar, que têm dificuldade de engravidar, tem que ser resolvido pela fecundação assistida. Alguns vão ter apenas uma simples orientação de quando deve ter relação sexual, para ter um período ovulatório. Outros casos são mulheres que não ovulam, então você deve fazer o tratamento apenas da indução da ovulação. Às vezes o homem tem um número limitado de espermatozoides, então você tem que cuidar disso aí. Outras vezes são problemas de dificuldade através de alterações na motilidade da trompa, ou trompas obstruídas por infecções, aí você vai fazer a cirurgia tubária. E em alguns casos onde as pessoas não têm mais condições de recuperar uma trompa, o número de espermatozoides é insignificante que não pode fecundar, aí você lança a mão da fecundação assistida, que vai desde os mais simples métodos como a inseminação artificial, até os mais complexos, que é a fecundação in vitro, e o mais complexo dentro da fecundação in vitro, que é a fecundação através do Ix, que é você escolher pegar um espermatozoide e colocar através de um microscópio com pinças finas e introduzir esse espermatozoide dentro do óvulo. Então, o que nós pretendemos fazer, nesses casos da fertilização, assistida, porque é assistida porque alguém está ajudando, e nós vamos fazer 40 ciclos por mês. Mas, você para entrar nesse programa, você tem que vir referenciado por algum ambulatório público ou através do próprio ambulatório da infertilidade, na maternidade jornal do ciclo, no casal tem que ter o cartão do SUS, e é gratuito, é oferecido pelo sistema Unido de Saúde. E só isso, você está dentro do programa, tendo passado pelo médico, pelas médicas, para verificar se você está inserido exatamente no contexto de que necessita esse tipo de tratamento. Bom, Kleber, e qual foi o custo dessa obra, tão importante, tão significativa, que eu tive a oportunidade, inclusive, de estar presente na inauguração, e, de fato, foi muito prestigiada, porque, de fato, ela representou um marco para o Estado e para a nossa maternidade. E, sobre a questão de custo, o que você queria informar para a gente? Nelson, uma obra daquela, uma, como você falou, tão importante, um marco importante na medicina do Rio Grande do Norte, isso custou menos de um milhão de reais, custou 987 mil reais, se não me falha a memória, entre a reforma, entre a parte de engenharia e arquitetura, e todos os equipamentos. Então, foi uma obra relativamente, num custo barato, e os equipamentos também, para ter essa importância social médica muito grande. Os procedimentos, nós fizemos um cálculo e apresentamos isso ao Ministério da Saúde, que já foi contemplado. Nosso centro já está credenciado junto ao Ministério da Saúde. A técnica do Ministério da Saúde esteve aqui, visitou e verificou que são uma das melhores instalações que nós temos, instalações comparadas com as melhores instalações de centros privados no Brasil. Você esteve lá e você viu a qualidade do nosso centro. Tudo que nós temos é o que tem de melhor. E vamos precisar, para cada ciclo desse que eu lhe falei, um referencial financeiro do Ministério de 5 mil reais. Então, a gente vai ter um aporte para cada paciente tratada de 5 mil reais. Para quê? Para cobrir as medicações que têm que ser fornecidas a paciente. Essa paciente tomará essa medicação na própria maternidade. E o custeio do laboratório, com os insumos, medicunturas, pipetas, catetas, etc. Então, é um custo que você pode pensar que não é muito caro, não é muito alto. E é verdade, porque nós temos os profissionais que já são pagos pelo Ministério da Educação ou Ministério da Saúde, dependendo de onde ele é vinculado. Então, por isso que esse custo é muito mais barato para a instituição do que na rede privada, porque a rede privada tem que pagar os profissionais. E esses profissionais já são pagos pelos ministérios. O Cleber, a saúde anda sendo objeto de muitas críticas e muitos problemas que saltam aos olhos das pessoas. Dentro desse contexto da saúde, crise. Se ouve também falar que a maternidade está com superlotação de leitos. Você poderia dizer para a gente alguma coisa nesse sentido? Nelson, você tocou num ponto muito importante. Recentemente, o Ministro da Saúde esteve aqui em Natal. E foi uma pena ele não ter ido na maternidade de Honório Ciclo. Mas ele já prometeu à deputada Fátima e ao deputado Henrique, ao ministro Garibaldi, que na próxima visita irá à maternidade. Para ver dois mundos diferentes. Ver um mundo que o Sistema Único de Saúde, um hospital público federal, está oferecendo, como nós acabamos de mostrar, uma tecnologia importante, um meio de favorecer a população, onde ela não teria acesso, a não ser através dessa técnica oferecida pela maternidade. E também verificar que em Natal, falta leito de ginecologia e obstetrícia. A gente vai dar uma pequena interrupção para o terceiro bloco. Em seguida, a gente começa com esse assunto, você dando sequência a essa resposta. Em instantes, voltamos para o terceiro bloco. A gente vai dar uma pequena interrupção para o terceiro bloco. A gente vai dar uma pequena interrupção para o terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possíveis seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança. Mas também pela beleza, pelas possibilidades oportunais, pela época. E tudo isso se usufrui pelo meu neto. Chácara Bonfim. A vida em um novo sentido. O presidente da FIERN, Amaro Salles, se reunião na última quarta-feira com o ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Alessandro Teixeira, na Casa da Indústria. E o objetivo do encontro, do qual participaram empresários, presidentes e sindicatos filiados, foi a discussão de uma política industrial no Estado. Demissões de trabalhadores, baixa ocupação no setor hoteleiro e crise no setor rodoviário. Essas e outras situações, decorrentes da desafleração do setor do petróleo no Rio Grande do Norte, foram discutidas semana passada pelos deputados na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Manda um abraço a alguns amigos telespectadores, dentre eles Jansen Leiros, Roberto Serquiz, Leda, lá do Conjunto Amarante, Ronaldo, minha amiga Edivânia, Marcos Formiga, Dona Angelita e Lúcia Santos. A vocês, um abraço do ponto de vista. Doutor Cláudio Moraes, voltamos à nossa entrevista. Me desculpe ter interrompido, eu gostaria que você continuasse o raciocínio sobre aquela questão da superlotação da nossa maternidade e da questão da saúde aqui no Estado. Eu vou falar mais da superlotação da maternidade. Então, você que foi secretário de turismo, vamos pegar como ponto de referência, Nelson, na época da Via Costeira. Natal tinha um número reduzidíssimo de leitos de hotelaria. Hoje em dia, Natal tem 29 mil leitos para a hotelaria, para o turismo do Rio Grande do Norte. E Natal virou uma cidade importante no mundo do turismo. Todo mundo na Europa sabe hoje onde é Natal. E quando eu morei lá, ninguém sabia, você tem que explicar no mapa. Naquela época, nós tínhamos mais leitos na área de obstetrícia e ginecologia do que hoje em dia. Na época que Leide Moraes era o diretor da maternidade de escola, Januário 5, nós tínhamos um percentual muito maior de leitos de ginecologia e obstetrícia que nós temos hoje. E nós não tínhamos leitos nenhum do turismo. Natal cresceu. Natal tinha 400 mil habitantes. Natal hoje tem um milhão de obstetrícia. e diminuíram o leito de ginecologia e obstetrícia. Por isso que tem a superlotação. A maternidade vive lotada. Hoje nós estávamos com 140 leitos. Nós temos 100. Então, essas pacientes estão nas cadeiras, essas pacientes estão nos corredores. E não é uma coisa salutar, não é uma coisa humanizada. Então, isso aqui é importante verificar. Que tem que fazer uma nova maternidade para Natal. Como eu sou diretor do Hospital Público Federal, tenho um contato muito assíduo com a bancada do Grande Norte, que aqui eu quero falar, dizer que os políticos da bancada federal do Grande Norte não medem esforços para ajudar a saúde pública do nosso Estado. Não medem esforços, sem exceção. Mandam emendas para a universidade, ajudam os hospitais. E os hospitais crescem também em função dessa união da bancada do Grande Norte. O Grande Norte nunca teve tão bem situado nacionalmente, né? Se você que é político, você sabe disso. Nós temos um presidente do partido, do maior partido da oposição. Que é muito importante isso, no contraponto. Nós temos um senador que é ministro de Estado, um dos mais conceituados ministros do Estado do Grande Norte. Nós temos o presidente da Câmara dos Deputados Federais, que é o deputado Henrique Eduardo, que é a terceira pessoa de importância hierárquica no Brasil. Viajando Dilma e o vice-presidente, quem assuma a presidência é Henrique Eduardo. Então, eu acho que é o momento da governadora, do prefeito, meu amigo Carlos Eduardo, juntar a bancada federal e conseguir instalar uma maternidade em Natal para poder cobrir essa deficiência que existe do leito na ginecologia obstetrícia. Não é normal, não é salutar. A mulher do Grande Norte não ter aonde ter o seu filho, não ter onde operar uma cirurgia simples como o períneo, que só faz na maternidade de Jornal do Sico e no Santa Catarina. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, esse momento que nunca existiu na política do Grande Norte, que talvez não existirá daqui a um certo tipo de tempo, um certo tempo importante, para que o Grande Norte tenha uma nova maternidade. Temos dois secretários de saúde, dos quais eu sou amigo de todos os dois, que estão dispostos a trabalhar nisso aí. Eu acho que juntar a força política e tratar, pelo menos, nesse momento, de uma coisa importantíssima, que é resolver o número de leitos da mulher do Grande Norte. Eu gosto de frisar isso, Nelson, pelo seguinte, em nenhuma época ninguém fica feliz quando você perde um ente querido, um amigo, um familiar. Mas você imagine você perder esse ente querido na hora de um parto. Não é hora de morrer. A hora do parto não é hora de mulher morrer. E, às vezes, você vê o recém-nascido indo embora com o pai e a mãe morreu. Então, essa falta de leitos pode levar a uma deficiência na atenção a esse parto ou cesárea, levando uma infecção, levando algumas alterações daquele momento importante que possa levar à morte materna. E que, volto a dizer, não é um momento de morrer na hora do parto, é um momento de alegria. Sem dúvida. É um momento da felicidade da família. É a luz, é o símbolo da luz, é o símbolo da continuação. Eu quero, inclusive, parabenizar você, doutor Kleber, porque está colocando esse problema que é muito sério aqui para todos os telespectadores. Eu faria até, inclusive, uma sugestão. Já que você aborda com tanta propriedade em campi, uma ação com os colegas diretores de outros hospitais, de outras maternidades, até eu quero depois saber quantas maternidades tem aqui no Estado, no sentido de que esse trabalho conjunto de vocês possa ecoar na classe política. Eu acho que fica aqui uma ideia interessante para que você possa encampar e comandar um grande trabalho. Até porque a governadora é médica também. E eu acho que deverá interessar bastante a ela buscar essas soluções. A Assembleia Legislativa tem realizado algumas audiências públicas importantes. O deputado Ricardo Mota, que tem comandado a Assembleia Legislativa com um grande savoir-faire em francês. É um saber fazer. e que temos deputados médicos que militam nessa área e tem feito audiência pública nesse sentido. Então, nós estamos... Recentemente participei de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, muito importante, sobre a maternidade de Natal. Então, acho que o momento é esse, o momento que ninguém pode deixar passar, de criar uma nova maternidade de Natal. E dando condições ao médico de trabalhar com dignidade, com um bom salário, com um local adequado de trabalho. E não podemos esquecer, Nelson, que a maternidade de Januaros 5, ela é responsável pelo ensino, o papel principal da maternidade, escola de Januaros 5, o nome está dizendo, escola, ela pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é de ensinar aos estudantes. Se você tem uma superlotação, você não tem como ensinar, você tem apenas que realizar os procedimentos de assistência. É verdade. quem vai cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, vamos olhar, não somente para hoje, mas para amanhã e para depois da manhã. Então, eu quero aproveitar esse seu programa e solicitar, mais uma vez, que a gente tenha uma ação conjunta, apartidária, mas para pensar na saúde pública das mulheres do Rio Grande do Norte. Eu gostaria de enfatizar isso, estando aqui no seu programa, porque eu acho que isso é da maior magnitude e da maior relevância para você ter uma atenção a essas mulheres que só contam com uma única coisa, com uma rede pública para poder dar assistência nesse momento importantíssimo que é o nascimento. E fora, todo o tratamento que a mulher merece. Ela merece envelhecer bem, ela merece ter ambulatórios que funcionem, ela merece ter uma condição de uma atenção de saúde que deixe essa mulher que é o ponto central da atividade mundial, é a mulher, nas casas, ela tem uma importância, a mulher tem uma importância maior do que o homem, fundamental. Então, tem que ser bem tratada para poder cuidar dos próprios homens. Doutor Kleber, eu quero agradecer em meu nome, mas em nome também de todos os telespectadores e das telespectadoras que assistiram essa entrevista, que estão assistindo essa entrevista. Eu tenho certeza de uma coisa, doutor Leide Moraes, seu pai, a quem você, com tanto brilhantismo, sucedeu, está lá em cima, vibrando, com a carreira bonita e profícua do seu filho, que é você, aqui dando sequência a tudo que ele fez. Falar da maternidade era falar em Leide Moraes e hoje, falar da maternidade é falar em Kleber Moraes. Agradeço a você sua atenção de ter estado com a gente e a você, telespectador, telespectadora, um ótimo início de semana e até o próximo Ponto de Vista com outro assunto do seu real interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire, oferecimento Sebrae RN, seu sonho é o nosso desafio, com sócio Eldorado, seu sonho sem juros, ligue 4008-6868, Chácara Bonfim, Condomínio Clube, a vida em um novo sentido. Transcrição e Legendas Pedro Negri